A Polícia Rodoviária Federal lançou a operação para fiscalizar crianças na cadeirinha nesse período de feriado. A Patrícia Piazza tem mais informações agora. Oi, Patrícia. Olá, isso mesmo. Essa operação começou hoje, quarta-feira, vai até o próximo domingo. Então as rodovias federais que cortam o estado estão reforçadas com a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal com esse foco aí nos dispositivos de segurança, com uma cadeirinha para crianças, bebê conforto. Quem vai dar detalhes para a gente é aqui o Jander Costa, da Polícia Rodoviária Federal. Conta para a gente como vai ser esse trabalho de fiscalização e também faz um alerta para o motorista que já está saindo de viagem. Então, esse trabalho será desenvolvido em todo o nosso estado, em todas as BRs. E os policiais estão orientados a estar nos locais onde tem maior incidência de acidentes, principalmente nesses feriados com muitos dias. Então é importante que as pessoas fiquem muito atentas ao aumento do fluxo de veículos no início e no retorno do feriado, domingo, por exemplo, onde aumenta-se consideravelmente em pouco espaço de tempo. Então, quanto mais alerta a pessoa tiver, melhor. Falou aqui do uso da cadeirinha, do bebê conforto. Agora, não adianta só colocar ali no carro, tem que saber instalar direitinho, né, colocar o sentinho. Qual a recomendação para quem vai viajar com criança? É, o pai e a mãe olhar direitinho o modelo que ele se adapta à sua criança, né, conforme a legislação, e ali fixar bem esse equipamento, porque ele é essencial para a segurança da criança. Então, fixou bem, colocou direitinho, segue fazendo sua parte no trânsito, porque a gente precisa da colaboração desse motorista responsável para até incentivar os demais a ter boas condutas nas rodovias. Agora, a polícia está atenta a todo tipo de imprudência, né? Infelizmente, tem excesso de velocidade, tem ultrapassagem proibida, vai estar de olho em tudo, inclusive com radares por aí? Radares, equipes verificando a questão de ultrapassagem, alcoolemia, uso da cadeirinha e do cinto de segurança, não só para veículos de passeio, mas motocicletas, veículos de carga, ônibus, enfim, todo o aparato da polícia para poder tentar garantir um feriado mais tranquilo para todos aqueles que estão nas rodovias. Infelizmente, o feriado, esse comecinho, né, onde o pessoal já começa a sair para a viagem, essa quarta-feira, já começou violenta? Nós já começamos com um acidente, com duas fatalidades, infelizmente, na BR-153, na região norte do estado. É uma rodovia que tem muito boa sinalização, ela foi passada para a concessionária há algum tempo, já há uns dois anos, mas ela está em muito bom estado de conservação, porém, as pessoas que lá trafegam estão exagerando na velocidade e na imprudência. Então, fica o nosso alerta, que lá é um local que vai ser bastante reforçado e precisa ter atenção e a boa escolha de cada motorista. A gente tem contato também com chuvas, com pancadas aí, né, a tensão redobrada, a manutenção do veículo, qual o alerta que o senhor pode dar? Importante verificação dos equipamentos de segurança, desde o limpador do para-brisa dos veículos, a questão de pneus, suspensão, freios, e sempre manter esse farol aceso, é uma recomendação que nós fazemos, mesmo durante o dia. É importante para que o carro seja visível em caso de mau tempo e de pouca visibilidade. Tem restrição de tráfego para veículo pesado? Não, esse feriado não. Em Goiás está tranquilo. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Tá aí a fiscalização da Polícia Rodoviária, começou hoje, quarta-feira, vai até domingo, e a gente deseja uma boa viagem para todo mundo e que andem com segurança, né? Pense em você e no próximo que está ali circulando pelas rodovias. No mais, uma boa viagem. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Patrícia.